Fala galera, aqui é o CC Eduardo do canal Samurai Moderno e hoje eu estou aqui para convidar vocês para participar do nosso Camp de Kudo que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio em Mairiporã, São Paulo. Amém. Será uma ótima oportunidade para quem quer conhecer melhor essa arte marcial e um pouquinho mais a nossa didática de ensino. É isso aí, pessoal. Serão três dias de imersão ao melhor estilo japonês. Muito treino, muito desafio para você que quer despertar o melhor lutador dentro de você. Além disso, no local a gente vai passar mais informações e você vai ficar inteirado na continuação desse projeto que estamos desenvolvendo. Clique aí e saiba mais. Osso!